É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, olhem a placa, Avenida Gafreguinli, que são justamente os fundadores do Porto de Santos. Agora eu vou mostrar aqui a avenida em si. Exatamente, é uma viela, eu acredito até que nem entra carro aqui, mas são as ruas. Essa avenida era uma ideia que havia com relação aos terrenos da antiga pequena ferrovia, que era da Companhia Docas de Santos. A pequena ferrovia que trazia pedras lá da pedreira do Jabaquara e até Conceiçãozinha. Então notem aqui, olha, é uma denominação clara, teve que ter um logradouro, né? E os terrenos onde havia a pequena ferrovia eram justamente esses terrenos aqui, que hoje são ocupados, alguns são ocupados por entidades sem fins lucrativos. Por exemplo, aqui, este terreno aqui, por onde passava o trenzinho da Docas, aqui na rua Paraná, é da APAI. Então a APAI ganhou o uso deste terreno da antiga ferrovia da Companhia Docas e é um terreno que vai longe, né? Porque esse terreno você sabe que atravessa ali a Avenida Anacosta e vai embora até ali o Cais de Hoteirinhos. Deste outro lado aqui, está concedido para a ATMAS, que é a Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos Aposentados de Santos. Note que aqui do lado tem um ginásio que é o Grêmio Recreativo Esportivo dos Metalúrgicos de Santos, que aí não tem a ver, claro, com os terrenos da antiga Docas, né? Então é interessante, que eu sempre gosto de frisar, não é do meu tempo, que quando eu... Claro, a ferrovia, a pequena ferrovia foi desativada, talvez nos anos 60, não sei. Mas eu conheci pessoas que lembram muito bem do trenzinho, aqui não existia muro, claro, existia uma porteira e o trenzinho cruzava aqui, a porteira desse pequeno trenzinho mesmo. E trazia as pedras indo em direção a Alteirinhos, bem aqui na Rua Paraná. Então é interessante a gente sempre, eu gosto de sempre lembrar desses detalhes, porque são histórias que a gente não conhece. Eu mesmo, particularmente, nunca tinha visto aquele bequinho ali da rua, da avenida, vamos dizer assim, entre aspas, né? Colocou entre aspas, porque é um bequinho. Avenida Grafeguinle. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada do outro lado do terreno, só para a gente fechar aí essa informação. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você sempre comenta, você que gosta sempre de acrescentar informações relevantes aí. E é isso aí, porque eu sempre comento, né? Os meus vídeos, os vídeos que eu faço aqui no canal, não são vídeos definitivos, e sim são pontapés aí, iniciais, para que haja discussão, haja crise, a curiosidade. Olha, aqui tem um prédio do plano de saúde da Santa Casa de Santos. Então, aqui, esta rua aqui, se eu não me engano, é Almeida Moraes, não sei se pelo lado de cá ela é Almeida Moraes também, onde nós estamos andando aqui. E aqui vamos cruzar com a rua, é, exatamente, aqui é Almeida Moraes, é esta rua que nós estamos aqui. E agora nós vamos entrar na rua Antônio Bento, que é esta rua aqui, que é uma rua paralela à avenida Anacosta. E vocês vão ver os mesmos terrenos continuando. Vamos ver aqui, deste lado aqui. É fácil identificar o terreno da antiga Companhia Docas, porque tem esse detalhe do muro, esse desenho aqui do muro. Então, notem que o terreno continua para cá e vai seguir em frente. Aqui já tiraram, descaracterizaram, colocaram blocos, mas é um terreno que ainda não recebeu, até hoje, olha, não recebeu nenhum, talvez, interessado em ocupar aí, mas é o terreno por onde passavam os trens, pequeno trenzinho, que era um trenzinho com vagões pequenos, da Companhia Docas de Santos, que ajudaram a construir o Porto de Santos. Valeu! É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Aqui é a Avenida de Novo Grafeguile. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.